Salve rapaziada, pumba na área, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite pra vocês, eu não sei que horas vocês vão estar assistindo a esse vídeo Família, graças aí ao Johnny Capixaba, mano, que me emprestou a tropinha Eu vou trazer aí uma showcase pra vocês do Arima de Toque Boa, rapaziada Lendário de cápsula, que veio aí na última atualização Como sempre, já botei a tropinha dele no nível máximo E vamos ver aí se ele tá bom, se não tá bom Como é que tá a tropinha, mano Ele não é um elemental do mundo 2, como vieram o Eisenboy, o Barragan e a Sailor Moon Porém, parece uma tropinha interessante Começa aí com 2.677 de dano com 30 de reis Porém, atacando a cada 7.100 segundos, isso é um pouco lento pra hoje em dia A galera não gosta muito E família, olha esse blessing, mano, antes da gente continuar o vídeo Pra mim, é um dos mais bonitos do jogo, rapaziada Parece um sol brilhando aqui, eu não sei Só uma concentração de energia Vocês se conhecem o anime, rapaziada Podem tá ajudando a gente aí nessa No primeiro upgrade Ele foi pra 5.355 de dano com 30 de range Ainda com a mesma velocidade de ataque de 7.5 segundos No upgrade 2, ele vai pra 9.639 de dano com 30 de range Ainda atacando a cada 7.5 segundos Um AOEzinho com um ano interessante pra gente aproveitar nessas retas Né, rapaziada? Porém, é, melhorou a situação, família Melhorou a situação Agora eu tô gostando mais da tropinha Tem uma range boa já, família 50 de range, morteiro Eu prefiro morteiro, família Ao E-Pone na maioria das situações Na maioria das situações E a gente vê ele aí dando 18k de dano Um 50 de range A mesma velocidade de ataque Esse é o probleminha, ainda não mudou Porém, o ataque dele mudou, rapaziada E tá muito bonito Eu não sei o que que é isso, família Eu não conheço o anime Porém, me parece que ele estica suas espadas E lança uma bola de energia que explode Falei melhor aí, família Vocês que conheçam o Tokyo Ghoul Expliquem pra gente aí O que ele tá fazendo no ataque, mano E ele tá dando aí 26k 755 de dano Com 70 de range E atacando a cada 7.5 segundos No último upgrade, família Olha essa range Vou até posicionar ele aqui melhor, rapaziada Eu achei que ele fosse continuar a cone Vamos posicionar ele aqui um pouquinho melhor Aproveitar melhor no mapinha Ele seria mais aqui atrás Mas aqui tá bom Olha esse ataque, mano Que bonito, família Tem um furacão Tornado Que ele cava com as espadas Olha quem tá aqui, família Ajudando a gente na defesa Chapeleira Chapeleira maluca Dali, dali Salve, salve E... Tem eu também aqui atrás Mas vamos lá Sem enrolação, família Sem enrolação Vê com o buffzinho do Earth Tá, salve E... Ele vai pra 128k de dano Com 90 de range 7.5 segundos de ataque, rapaziada Tirando a range, que é muito boa O dano dele não é nada legal, mano Para os padrões de hoje em dia do All-Star 42k de dano no máximo é pouco A range dele é ótima, com certeza É um tempinho aí, mano Eu acho que pode estar ajudando quem é iniciante Se tiverem a sorte de pegar o lendário na cápsula Se não, a gente tem bastante tropa aí, melhor, mano Só recomendo ele muito pelo Blessing da coleção Que é muito bonito Para vocês estarem upando, não recomendo Pelo menos não por enquanto A gente não sabe se ele pode ganhar alguma evolução, alguma coisa Porém, por enquanto, não é uma tropinha muito boa Só é muito bonito Vamos ficando por aqui, família Até uma próxima Quem gostou do vídeo, deixa o like Que ajuda muito o canal Se você não gostou também, não tem problema Até a próxima, família Falou, valeu E fui Seja linda, sua linda